Bom dia, minhas meninas. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti, quem tem nada contra nós? São 23. O Senhor, minha pastora, ainda nos faltará. Vou fazer o meu almoço para vocês, tá? Já cozinhei o feijão. Agora vou temperar o feijão. O arroz do meu esposo está aqui lavado. Vou lavar o meu. Vou temperar a carne para vocês verem como eu tempero a carne. Antes de temperar o feijão, eu vou temperar a carne. Vou botar assim no cantinho. Vou passar uma doença aqui. Não tem água, meus amores. Então, vou mostrar para vocês o tempero na minha carne. Aqui está o tempero, ó. Para botar na carne. Alho. Cebola. Tomate. E cebolinha. Tira o verde e depois. Agora vou só temperar. Vou só temperar para pegar o temperinho que eu sempre faço. Que eu não fiz antes, que não deu tempo, né? Então, vamos ao alho. Coloco o alho. Vou fazer carne de panela. Vou fazer carne de panela. O alho. O sal. O sal. O sal. Meu tempero. Já tem cominho, tem tudo ali. Mas eu vou botar. Mais um pouquinho, ó. Cominho. Cominho com louro. A gente vai lá. Na hora que eu tomar eu faço um picadinho cremoso, né? O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? O pismissu, ó, sem pimenta. Faltou molho gruix, está lá embaixo, depois eu pego. a gente pega um pouco de tempero, aí eu vou refogar o feijão, para aquelas meninas vocês que estão assistindo o meu vídeo hoje e não sabem refogar o feijão, já está aqui, já está cocido eu era para mostrar fazendo o feijão, mas minha esposa botou no fogo para mim vamos ao alho, está quase chegando a 3 mil meus amores, quase chegando a 3 mil, quase eu acho que quando chegar a 3 mil, não sei não, já fiquei nervosa ontem no meu feijão eu gosto bastante alho estou resfriada, fui sair ônibus com meu esposo, fui para casa da minha comadre, na volta o ar condicionado estava muito frio dentro do ônibus ele pegou constipação e eu também, mas eu estou com o corpo muito cansado, como se fosse uma falta de ar eu tenho que fazer meu almoço aí vou tirar o feijão da panela ali, vou colocar aqui para defogar, vou lavar a panela e botar cá, por uns 10 minutinhos para... depois eu vou colocar os tepiros nela aí depois fazer o arroz, o arroz dele, o meu, vou fazer uma maionese de batata, vou fazer uma faradinha de batata aqui vou mostrar o arroz dele, vamos ver, da cara da minha comadre aqui vou mostrar o arroz dele, da cara da minha comadre é de irmão galego é de irmão galego, vai ser bastante, vou colocar na carne depois tá vendo mesmo, eu não deixo o ar de queimar não, ó tá vou desligar aqui vou desligar aqui vou tá vendo, agora eu vou deixar ele desligar aqui eu não boto sal logo, deixa ele for ferver bastante depois que eu boto sal tá bem cozinhadinho, então chocolate mas deixei também ele de molho bom, agora eu vou desligar um pouquinho deixa eu lavar a panela eu volto a mostrar pra vocês, tá bom voltei mesmo menina, agora vou já refogui o feijão, como vocês viram agora eu, já veio a panela, agora é a carne vou colocar um um pouquinho desse limão galego na minha carne na minha carne não botei muito não ontem, na casa da minha família comemos peixe olha esse limão no peixe fica uma delícia fica tudo de bom agora vou botar a cebola você coloca a cebola pra dourar pra botar a carne pra poder a carne ficar douradinha aí quando a carne ficar douradinha aí eu vou colocar a cebola ficar douradinha aí eu coloco a carne pra dar uma seladinha na carne né pra poder criar aquela crostazinha pra poder ficar um aqui tem a carne ficar douradinha aquela menina que não sabe fazer aqui tem aio cominho colorau louro meu temperinho o sal o sal eu esqueço de falar o nome desse aqui ó é chamichur também botei e o limão e depois eu vou colocar um pouquinho de shoyu que tá lá embaixo eu tenho que comprar um praquê e lá pra baixo e as vezes eu temperar a carne aqui eu gosto muito de temperar a carne de noite cheguei muito cansada aí e se não eu tinha que congelar a primeira carne aí não deu pra mim poder fazer mas tô sendo muito cansada mesmo meus amores muito cansada mesmo nunca tive esse negócio de bronquite o mario falou que é bronquite deus milita repreende o nome de jesus nada de bronquite na minha vida a segura tem que ficar douradinha não é queimada é douradinha que é pra você botar a carne e não muito porque você vai botar a carne vai ficar mexendo mexendo aí vai pegando o cu na carne aí depois de ela pronta eu vou botar todos os temperos e passo pela outra panela e vou botar eu acho que vou fazer picadinha cremosa vou botar o queijo botar um pouco de queijo parmesão não sei se bota mussarela ou se bota requeijão requeijão ó ó ó tem que ficar assim ó ó aí agora você vai jogar a carne tem até os bifes juntos e 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 os bifes juntos os bifes juntos e 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 os bifes juntos vejam feijão tá quase no ponto de botar o sal Vou colocar agora no arroz, vou mostrar pra vocês e vou... O que é que eu vou fazer? Como ele demora a cozinha aqui, eu vou passar pro outro que eu vou de trás, tá bom? Bom, aí eu já botei uma pitadinha de amor, é a cara da riqueza, agora eu vou botar o sal. Tchau. 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 Pronto, agora... Tchau, a carne está no fogo já, aí a... Ainda tá no fogo, agora o arroz. Voltei. Voltei, a gente aqui, ó. Já fizemos a carne, ó. A cebola tá cortada em meia lua, tá? Cebola em meia lua. Ela já levou a três temperinhos todos, né, na cara? Agora tá cortada em meia lua. Vou dar uma murchadinha nela. Eu vou jogar o tomate, a cebolinha, no cheiro verde. Depois eu vou botar a carne dentro. Deixa eu ver quantos minutos tá, dezessete. Então, vamos ver se dá pra... O arroz já tá pronto, ó. Uma pitadinha de amor, ó. Vocês já viram quanto tempo tá o arroz miuscuso pra cozinhar? Demora muito. Aqui são as batatinhas que eu vou fazer elas salteadas. Deixa eu ver se dá pra você ver a panela. Tá dando. Deixa eu ver se dá dando pra ver aqui, ó. Tá dando. Tá assim. O cheiro gostoso de cebola, né, minhas meninas? Aí, vou botar o tomate, ó. Cebolinha. Vou botar para o frizz de novo. Daqui a pouco eu mostro vocês o molho já pronto, tá? Olha, minhas meninas, agora vou botar as carnes aqui, ó. O molho está pronto aqui, ó. O molho da carne. O molho da carne. Está dando para vocês verem o tempero? Está dando para vocês verem? Agora vou deixar ferver e vou botar o molho e vou botar o queijo, tá bom? Aí eu mostro para vocês, ó. Um beijo no coração de vocês. E vou terminar meu almoço, tá bom? Meu Deus do céu. Minhas meninas aqui, ó. Uma pitadinha de amor. Está aqui a batata, ó. Cozinhar batatas roteadas. É só na manteiga e no alho e na cebola. Depois já cozinhei e fiz assim. Vou jogar um pouquinho de cheiro verde, tá? para vocês verem. Ó, um pouquinho de cheiro verde. Ó, tá pronto. Agora vou botar... Agora minha carne na panela. E aí vou botar o requeijão, tá? Só. Ficadinha de carne cremosa. Também botei uns bifezinhos também aqui, ó. E como tinha pouco, aí eu botei os bifezinhos. Olha, tá a cara da riqueza. Uma pitadinha de amor. Esse aqui é outro feijão que eu vou botar no fogo, ó. Pra mostrar pra vocês. Aqui no feijão tem o feijão já tá lavado. Tem dois dentes de alho, três folhas de louro e um fiozinho de óleo. Pra explicar pra vocês que não sabem. Botei de molho, botei de molho, ele aqui ó, botei de molho. Agora tem dois dentes de alho, três folhas de louro e um fio de óleo. Pra botar no fogo, tá? Vamos ver aqui. Eu deixei mais assim com esse caldo porque eu gosto de comer o caldinho. Eu gosto de comer o caldinho com o arroz. Então tá aqui, ó. É o caldo cremoso. Tá uma delícia. A cara da riqueza. Uma pitadinha de amor. Agora eu vou botar bem pouquinho parmesan porque ele tá salgado. Ó, só um pouquinho só pra... Porque ele já tá com um pouquinho de sal. Aí vai ficar muito salgado, entendeu? Pode deixar furar um pouco. Agora eu vou botar um pouco. Tchau, tchau. Amém. Amém. O... Uma delícia. E essa pura agora, tá? Pode fazer com mais 100, com... Um chão, você pode fazer com um chão, com mais 100, com... Alcatra, com carne, que você quiser, entendeu? E essa minha aqui é a 100. Tá? Agora, ó, tá tudo pronto. Agora, um beijo pra vocês. Daqui a pouco eu mostro o meu almoço pra vocês, tá bom? E vou fazer uma cenoura ainda, pra saber que A gente vai orar para vocês e você pode descobrir